E aí Muito obrigada, não é isso? Parabéns, Taiguinha Aqui já dá pra colocar o medite E aí Colocou a máscara E aí E aí A grandeira A grandeira E aí Um, tem que ser O tipo de aténsos Então, é isso? A única Eu acho que é um O que é isso? Olha, o chapéu também não me tenta A ideia de que a minha exceção é conhecida Minha arma não tem que fazer Aainen inteligência O cara é imorível. Ele é imorível. O cara é imorível. O cara é imorível. O cara é imorível. O cara é imorível que o homem está sendo desigualdado. O cara é imorível. Agora eu percebo que o cara é imorível. Não há homem nem mesmo. Eu só quero que o cara seja morto para o irmão. O cara é o cara do seu corpo. O cara é a sua vida. Agora ele é a sua vida. Rokroota, provavelmente, está matando a Azen. Se você é um inimigo, você não tem que fugir. Rokroota, corta! Yamada Asaemon, corta! Minha menina... Pessa é que o cara morresse há dois minutos atrás. Eeeh Eu não tenho nada de me fazer. Mas você não tem uma coisa assim. Mas se você não tem uma coisa assim, se você não se torna com essa intriga, você não vai chegar em uma coisa assim. Você não pode ter que ter uma coisa mais legal. Se você não morrer, você não pode morrer. Você não pode morrer. Você não pode morrer. Você não pode ter que ser um golpe de golpe. o cara é um titã que isso? olha o Willerson mandou um sub para o SamuMu pode falar agora no chat fez cócega no cara uma noite a curta uma vez o cego o cego o cego o cego o cego é um O que é isso? O que é isso? É um problema O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o Gabi Maru O Gabi Maru quase roubou por ele Mano, quase mesmo Eu vou pegar o Gabi Não! Eu vou pegar o Gabi Já... Não... E aí . 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 Não será tão fácil, mas foi quase Não? Mas com essa força, não há uma arma de uma arma. Então... Não é? Não é? Vamos, vamos! Ninho, pôr! Ninho, pôr! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?